A CIDADE NO BRASIL 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 Não entrem aí, é perigoso Abre a porta O que estão fazendo aí em cima? Não posso voltar pra cadeia Vai! Vai Ponham o cinto Cadei, vai. Alguém aí quer bala? Vai logo! Aaaaaahhhh Ele é tipo uma montanha com pelo. E olha que eu nem molho. É, eu também não. Eu não quero ficar muito grande.